Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! A fábula do menino ansioso Antigamente, todas as histórias infantis começavam com esta frase Era uma vez Este caso também poderia começar com era uma vez É a história que colhemos na internet de um menino muito ansioso que vivia em permanente expectativa de eventos futuros E nunca sabia viver os prazeres da vida no momento presente A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior Muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso É um sentimento indefinível de medo, apreensão Caracterizado por tensão ou desconforto Derivado de antecipação de perigo De algo desconhecido ou estranho que poderia acontecer Enquanto o medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida A ansiedade é a expectativa de uma futura ameaça É muitas vezes acompanhada por tensão muscular, inquietação, fadiga e problemas de concentração Ansiedades esporádicas podem ser consideradas naturais Mas, quando experimentada regularmente, o indivíduo pode sofrer de transtorno de ansiedade O tratamento é feito com psicoterapia e medicamentos Sempre sob prescrição e acompanhamento médico Dito isto, vamos ao caso do menino ansioso Pedro era um menino ansioso Que jamais conseguia viver o momento presente Se estava na escola, sonhava em estar brincando na rua Se estava na rua, sonhava em estar em férias Se estava em férias, sonhava em estar na escola Nunca saboreava o momento que estava vivendo Certa noite, ele adormeceu E após alguns minutos de sono profundo Ouviu alguém chamando seu nome Pedro! Pedro! Era uma senhora idosa e desconhecida Que trazia na mão uma bola mágica Com um furo E desse furo saia um longo fio de ouro Ela então lhe disse Pedro, este é o fio da sua vida Toda vez que você segurar a bola E puxar o fio um pouquinho Vão passar algumas horas de sua vida Se você puxar um pouco mais rápido Dias inteiros vão passar em segundos E se puxar com força Podem passar meses e até anos rapidamente E dizendo isso A senhora deu a bola com o fio mágico Para o garoto Pedro ficou encantado e curioso Então, logo que ele se viu Aborrecido na sala de aula Puxou um pouquinho o fio dourado E se viu brincando no jardim durante a tarde Percebendo o poder do fio mágico Ele ficou curioso sobre o seu futuro E então puxou o fio com mais força E se viu já mocinho Com uma namorada muito bonita Chamada Elisa Mas Pedro ainda não estava satisfeito Ele nunca tinha aprendido A curtir o momento E a desfrutar as pequenas maravilhas De cada etapa da vida E quis ver como seria A sua vida de adulto Então puxou o fio com bastante força E muitos anos se passaram no instante Agora ele se viu Transformado num senhor de meia-idade Elisa era sua esposa E eles estavam cercados de filhos Mas percebeu também Que seu cabelo já estava meio grisalho E sua querida mãezinha Tinha ficado velha e frágil Mas mesmo assim Pedro não queria viver o momento Por isso, mais uma vez Puxou o fio mágico E esperou as mudanças acontecerem Agora, ele era um homem de 90 anos Elisa havia falecido alguns anos antes Seus filhos tinham crescido E saído de casa Para levar suas próprias vidas Pela primeira vez Pedro percebeu Que a sua vida passara muito depressa E que ele não tinha separado um tempo Só para si mesmo Para amar as pessoas E para abraçar As maravilhas da sua existência Nunca tinha ido pescar com os filhos Ou dado um passeio À luz da lua Com Elisa Ele havia passado Às pressas pela vida Sem nunca reparar Nas coisas boas Que aconteciam Pelo caminho Pedro ficou muito triste Com essa descoberta Então deitou E adormeceu Nesse momento Ouviu uma voz Chamando por ele Pedro! Pedro! Era a mesma senhora Que lhe dera a bola Com o fio dourado Então Gostou do presente especial Que eu lhe dei? Ela perguntou E Pedro lhe respondeu No começo Foi divertido Mas agora Eu o detesto A minha vida inteira Passou diante de meus olhos Sem me dar a chance De aproveitá-la Eu me sinto vazio por dentro Eu perdi A dádiva de viver A senhora Então lhe disse Você é muito ingrato Sabe? Mesmo assim Eu vou lhe conceder Um último pedido O que você gostaria De pedir? Pedro Pensou um pouco E respondeu Eu gostaria De voltar a ser menino E viver a minha vida De novo A velha Então Pegou a bola E puxou o fio Do lado contrário Fazendo a vida de Pedro Retornar à infância Pedro Ouviu de novo Uma voz Chamando o seu nome E pensou Quem é que pode ser Desta vez? Ele acordou E ficou Maravilhado Ao ver sua mãe Ao lado da cama Ela estava jovial Saudável E radiante E disse ao filho Levanta logo Pedro Você dorme demais Fica aí sonhando E vai acabar se atrasando Para a escola Nem é preciso dizer Que Pedro Levantou suavemente Da cama Naquela manhã Abraçou E beijou Demoradamente Sua mãezinha E começou a viver Uma vida plena Cheia de alegrias Surpresas E triunfos Parando A cada momento Para se encantar Com o canto Dos pássaros E com a beleza Das flores Mas Tudo isso aconteceu Só quando Ele parou De sacrificar O presente Pelo futuro E começou A viver O aqui E agora Com todo O seu coração A fábula Do menino Ansioso Momento Supremo Entre a tua Criação E a integração Em Deus O maior Momento Irmão De todos Os dias Teus Que te Luariza E a calma Para toda A eternidade É o momento Em que tua alma Desperta Para a verdade É isso Espero que vocês Tenham gostado Obrigado por assistir A nossos vídeos Não se esqueça De deixar seu like Inscreva-se E acione o sininho Para receber em primeira mão Os próximos poemas Um grande abraço E muita paz Amém 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 Amém